Fala players! Trazendo hoje Future Summon, já deixa aquele like, se inscreve aí para conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Me diga seu nome verdadeiro, Escolha seu avatar, essa aqui é a mais bonita né. Tá, a cidade foi destruída em um flash, bola de fogo Tá, vou batalhar. Acho que é um jogo meio estratégico, com RPG, deixa eu abaixar um pouco o volume. Dá para usar a habilidade desse cara? Não, a gente colocou ele no campo de batalha. Aquela que tá de fora acho que é tipo a líder, aqui dá os comandos. Olha o tanto de bicho que apareceu. Os caras estão morrendo. Tá, parece que os que estão atrás não podem atacar, porque eles batem de perto. Vamos colocar aqui uma maga. Caiu raios. Acho que ganhamos em. Vitória! Tá conectando alguma coisa. Tem alguns personagens ali que nem deu tempo deles entrarem. Beleza. Clique nos pontos da cidade. Shadow One. First Mover, parece que é o cara. O cara chegou atirando. Tá, vamos lá. Coloca esse cara aqui. E esse cara aqui atrás. E esse cara aqui atrás. Destrói tudo. Vamos aqui agora no combo. Vamos aqui agora no combo. Shadow Two. Shadow Two. Ele vai começar de novo. Muito tutorial, velho. Muito tutorial, velho. Tá, aqui dá pra ver os status dele. Vamos colocar uma guerreira aqui. Extra Attack. Não estou entendendo porque eles estão batendo na que está lá atrás, mano. Vamos colocar aqui um atirador. Morreu. Vitória. Obstáculos. Shadow Three. O que é que tem essas pedras aí, mano? Acho que tem que ter personagem naquela linha ali pra defender ela. Eles estão tentando quebrar a barreira. Tem habilidade aquele obstáculo, parece. Acho que ele vai refletir, sei lá. Vamos colocar uma aqui. Beleza. Não tem ninguém na frente, eles atacam diretamente. E quem está lá atrás pra ganhar. Subimos um level. Agora é... The Protagonist Skills. Tive que espirrar aqui, vai ter uma Rinite. Subindo o level dela aí. Desse cara também. De uma galera aí, a gente está subindo o level. A gente está subindo o level. Instante. Vamos voltar. Para a história, The Protagonist Skills, Shadow 4. Como sempre, ele começa batendo. Caramba. Que apelação é essa? Acho que ganhou uma ajuda aí. Vamos colocar essa maga. E ganhamos. Bom, então é isso aí, players. Esse foi Future Summon. Valeu. Falou. E... Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.